Vestindo um poncho cinzento O sol chega e nem apeia E o dia de cara feia Amanhece resmungando Um redemoio de poeira Põe o gado e alvoroso Enquanto o céu ronca grosso O vento segue assofiando Uma tropilha de nuvens Corco de ando relampeia E o horizonte incendeia Que nem fogo nas coivaras Parece até um entreveiro De farra poste a cavalo O quebra quebra e estalo No retorço das taquaras Queira Deus que no meu mundo O sol se mostra e dourado No amor desencontrado Que até agora não veio No redemoio de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio Lá no tapete do rancho Escorando a ventania O santa pé se arrepia Qual China que se escavela A sangra que corre mansa E dengosa ainda canta Daqui a pouco se levanta Para abraçar a pinguela Dá pra ver pela carranca Que o tempo que se emboxincha Vai deixar furos na quincha E o alambrado no chão A chuva que se avizinha Vai abrir trilhos na roça E vai transformar em poça O rastro da criação Queira Deus que no meu mundo O sol se mostra e dourado No amor desencontrado Que até agora não veio No redemoio de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio Queira Deus que no meu mundo O sol se mostra e dourado No amor desencontrado Que até agora não veio No redemoio de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio 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 Minha vida é um tempo feio